Líder no segmento de lareiras e churrasqueiras há 33 anos, a Lar Grill se destaca por desenvolver produtos que, além de funcionais, agregam design, sofisticação e qualidade a qualquer projeto. Seu mais recente lançamento foram as churrasqueiras Cooktop Grill, fabricadas nas opções a gás ou carvão, vêm prontas para um encaixe em bancadas, dispensando assim mão de obra especializada e preocupações na hora da instalação. Sofisticação e qualidade aliadas à praticidade. Projetos especiais merecem produtos especiais. Merecem Lar Grill.